Este edifício na imagem é um centro de venda de diversos produtos, de entre os enlatados, empacotados, frescos e marinhos. Aqui é um centro de bastante aglomerado populacional, de tal maneira que suscitou a atenção da nossa equipe de reportagem. Quando achávamos que fôssemos encontrar um cenário assustador no tocante ao cumprimento das orientações inseridas no decreto presidencial, no que tange ao combate e mitigação da Covid-19, para nossa surpresa, o cenário que encontramos no terreno foi a contrariar as nossas expectativas, tal como vimos e documenta José Branco, sócio e gerente deste estabelecimento. As medidas que estamos a usar já há bastante tempo é restringir a entrada das pessoas, por isso no exterior da loja tem umas marcas no chão a vermelho, porque as pessoas mantêm a distância enquanto estão na bicha para entrar na loja. Por outro lado, temos também a água com sabão, para cada pessoa que entra fazer a sua higiene das mãos. Tem uma pessoa lá na porta que vai ficar as pessoas a fazer isso. Aqui não temos especulação de preço algum. Há falta de produtos, alguns no mercado, mas nós esses produtos temos à venda, que é o caso do Javel, e outros produtos, o caso do gel, para desinfetar as mãos, e os preços são acessíveis, toda a gente está a concordar com isso. Mas o que tange ao açúcar? O açúcar tem o preço também real, porque o próprio ENAE foi informado que o fornecedor do açúcar também forneceu o açúcar mais caro de 5.000 ticates. Então o açúcar subiu 5.000 ticates. Mas isso há uma informação inclusivamente do armazenista principal que tem o açúcar, que depois vende aos retalhistas, no nosso caso, e portanto é do conhecimento geral. Entretanto, segundo a nossa fonte, para além das medidas exigidas ao público comprador, o próprio estabelecimento também intensificou as normas e cuidados a tomar na conservação dos produtos e higienização do próprio estabelecimento comercial. Sim, nós temos câmaras frigoríficas específicas para fruta, para peixe, para carne. Então isso temos acondicionamento, não só agora por causa desta situação do Covid-19, mas também já o fazíamos antes. Em termos de segurança na loja, em termos de segurança de higiene, também temos umas listas que podem constatar pintadas a vermelho no chão, para as pessoas manterem uma distância da pessoa que está a atender. E também para manter a distância das pessoas que estão a comprar, que é o caso que é visível um metro a distância de cada pessoa. É o caso dos clientes. Prefira-se que a província da Zambésia ainda não registrou nenhum caso de contaminação da Covid-19, segundo os dados de rastreamento das últimas 24 horas a nível de toda a província. As imagens são de Caetano Fazenda, Marcelino Voabil, Kilimani.